Aplausos 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 Referiu isso na sua intervenção E de facto é impressionante O tom e os temas E a permanência E a relevância E o novo enfoque Mudou drasticamente E foi quase derretente Digamos assim Já estive outras vezes nesta sala E de facto A mudança é muito Muito impressiva Talvez seja muito útil Para todos nós Percebermos Em primeiro lugar Se numa empresa Com a relevância da ETP Isto que estamos a ouvir Isto que estamos a aprender Uns com os outros Se é já tomado a sério Isto é Isto é incorporado No seu trabalho No trabalho de liderança da ETP E como? Obrigado pela pergunta Vai ajudar a manter uma resposta Não tenho publicitária Pela positiva Mas eu acho que Primeira coisa Se nós não tivéssemos De tanta maneira Antecipada Esta questão que estamos aqui hoje É não só reagir Perceber Em que medida É que o mundo está a mudar E se esta companhia Não tivesse Há um pouco mais De uma década Apostado Na sua fonte de crescimento Essencialmente Nas energias Em que nos tornámos A terceira maior companhia do mundo A partir de Lisboa Para ser mais preciso Enfim Aqui para estar Sobretudo em Madrid Mas quer dizer A partir daqui Tornámos a terceira Maior do mundo Hoje seríamos Uma companhia Totalmente irrelevante Totalmente irrelevante Se a EDP não tivesse A apostar Nas energias renováveis Seria uma empresa Que hoje Diria praticamente Não existir Seria Um simuláculo Da empresa Portanto isso Foi incorporado Na estratégia Da companhia Tal como hoje Estamos a incorporar De uma forma clara E as pessoas Que se juntarem Connosco No almoço Do outro lado Em frente ao restaurante Que aqui está Está o A EDP Digital Factory Onde juntamos As pessoas Que neste momento De um projeto Que está a coordenar Todas as iniciativas Digitais do grupo E que muitas vezes Têm que ter O seu espaço próprio Porque pessoas Os mais antigos Como eu Não podem infetar Demasiado Essas sítios Onde as pessoas Estão a pensar De uma forma diferente E a pensar Em encontrar soluções diferentes Portanto A questão é Tomarmos muito de sério Há uma década atrás O Primeiro Day Que está associado também A uma questão De descentralização E tomarmos muito Uma série Já há uns anos atrás O segundo Day A questão da digitalização E aquilo que implica Na operação De negócios Tal como Eu gostava de dar um exemplo Mesmo esta questão Da robotização Do trabalho Que vai relacionar No Brasil Um protocolo Com outras empresas E com alguns Construtores E apresentámos isso Até aos sindicatos A questão da digitalização E a substituição de pessoas Por robôs Em determinadas áreas Em determinadas áreas E o que é que isso implica A tratar De um assunto Nós temos que estar E ajudado a atrair outras Que percebam Que tem que mudar a sua agenda E que a realidade empresarial Continua a ser A não ver Demasiada Falamos agora Um bocadinho também Da produção de energia Propriamente dita A economia As economias No mundo Têm cada vez mais Ser de energia Mais necessidades Como é que o setor energético Possa vir a fornecer Mais energia Com uma drástica redução Das emissões Num ponto de frase Isto é contrativa É totalmente Protoportiva As pessoas olhavam Para as eólicas Há 500 anos atrás Como se fosse Assim uma coisa Chamada Petrojet Seria assim uma coisa Sim Só mais vinal No sistema Hoje É a energia mais competitiva Nenhuma parte do mundo Mas era a energia Obviamente Isto está a provocar Uma revolução Porque obviamente Pois eles vão ter Um botão de liga e desliga Portanto tem que ter Sistemas de backup Que têm que ser pagos Portanto vivemos aqui Também ainda Uns dramas Que há um conjunto De pessoas E articular Muitas vezes Do ponto de vista político E estou a falar A nível mundial Se que eles podem ter Freerides Ou seja Que se podem ir à boleia Não podem A boleia A pessoa tem que ter a noção Se esta revolução Que é essencialmente Uma revolução Que tem a ver Com renováveis Com descentralização Com digitalização Com storage E que vai obviamente Incluir tudo Que tem a ver com mobilidade Tem obviamente Que se criar incentivos Mas como em tudo Falámos aqui De que eu falei Política e fiscal Os incentivos Os mecanismos de mercado Têm que ser adequados A essa transição E em muitos casos Quer no mercado de energia Quer no mercado de trabalho Esses incentivos Não estão ainda alinhados Porque as pessoas Ainda funcionam No esquema aqui Agora Temos tecnologia E vai sempre A nossa frente A tecnologia vai A nossa frente A tecnologia E nas renováveis Surpreendeu toda a gente Nós próprios Pensar que o offshore Desceu mais de 50% Nos últimos 3 anos É absolutamente Inimaginável Aquilo que a gente pensava Que era impossível Trouxe absolutamente Possível Absolutamente competitivo E portanto A tecnologia irá-nos Sempre surpreender O que é que nos está A surpreender Pela positiva O que é que nos está A surpreender Pela negativa É a incapacidade Que temos tido Coletivamente Por os incentivos certos As renováveis É Resposta Antes de passarmos Só ao próximo convidado Não resisto A queria partilhar A notícia Que abriu ontem Os negociários Das rádios Precisamente Em que dizia Que com a seca extrema Já percebemos Que o António Todos os dias Vê no seu telemóvel As condições do tempo Com a seca extrema As emissões subiram E ontem foi noticiado Que as emissões de ADP Subiram 40% Por ter recorrido Menos a hídricas E mais a carvão E a gás natural Daí aquela minha pergunta Se isto é tudo compatível Porque às tantas As emissões Nós temos Temos obviamente Um modelo de transição Já referi há bocadinho Que a transição Está a ser feita Com este grifo Do carvão Em hoje É mais competitivo Por causa da questão Do crescimento Mas que o gás É que não podia ser bocado Tudo aquilo Que a gente pensava Há 5 anos Que iria estar Em um phase-out Neste momento O preço do carvão Nos últimos meses Despanou imenso Porque continua A ser a solução De comparação Portanto Temos que ter a opção Que vamos viver Num mundo de transição Agora Eu sou uma notícia Pegada Sobre a questão De As emissões De NDP Se tivesse descido Não seria É só para que a gente Saia E depois é A SDRP Não é do sistema Obviamente Para que toda a gente Nesta sala Tenha Não são as NDP São os membros centrais Em Espanha Toda a gente Para que haja Um uso aqui É só para que a gente Não Mas foi o que nós quisermos Aumentar as posições Porque Tenho que pôr a trabalhar É quem pode pôr a trabalhar Não é do sistema Obrigado.